E começou! O que que é essa loucura aqui? Ih, meu Deus do céu, o bagulho tá louco, já vai chegar a galera ali, ó. Tá rolando um musicão brabo, um musicão nervoso. Meu Deus, olha lá, ó. Cadê os bichos? Tá chegando, tá chegando, o que eu tenho que, eu tenho que ir ali, vamos lá. Ó, o tiro! Ó, vai. Ah, eu tenho que puxar... Ó, ó, o alien! Ó, o ET Bilu aqui, meu Deus do céu. Bala no ET Bilu. Bala na louco invisível. Vambora, vambora, vambora. Vai, vamos sender o outro aqui, vamos sender o outro aqui. Caramba, é um jogo doido, você tem que sair matando os aliens, matando os alienígenas aqui. Meu Deus, só quantos bichos? Meu Deus, tem uma ET zumbi aqui. Cristo Redentor. Porrada. Nossa, só redshot, meu Deus. Que isso? Tem um... Ah, meu Deus do céu, não cerca ou não? Meu Deus do céu, o jogo é frenético. Oi, pessoas, como é que vocês estão? Tudo bom com vocês? Eu tô aqui com o Zedfest. É um jogo muito louco. Onde a gente tem que sair matando os zumbis. Meu Deus, zumbis, alienígenas, ETs, bicho muito louco. Toma aqui a porrada. Porrada não, outro tiro. Abaixa, é muito tiro. Gente do céu, que bagulho louco. Bom povo, olha, o link do jogo tá na descrição. Peraí, eu tenho que atrair eles pro container, pra encher o container de sangue. O que? Vamos lá. Tá, povo, só falando que o jogo tá na descrição. O jogo é muito frenético, muito louco. Tá me lembrando uma vibe meio Killing Floor, assim, sabe? Meu Deus, eu vou até... Oh, meu Deus, o bicho explode. Ah, eu tenho que encher o container. Ah, é ali mesmo. É aqui mesmo, aqui mesmo, aqui mesmo. Tem que lurar os bichos aqui, tem que lurar os bichos aqui. Ah, é aqui, ó. Vem, vem, cai todo mundo aqui, cai todo mundo aqui. Meu Deus do céu. Pô, meus filhos, vai na descrição e confere o jogo lá. O jogo é muito louco. E vamos ajudar o desenvolvedor indie aí, ó. O desenvolvedor indie, meu Deus, olha o bicho que vai vir. Sobe aqui, meu Deus, a mulher veio mandar uma voadora em mim. Capota aí, mulher. Eu nem sei. E o metalzão rolando, né? Tá, ó, 50% do negócio aqui. Vem, vem, gente, vem, gente, vem, gente. Isso, isso, dá a volta aqui. Isso, 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 gente, isso. Isso, entra aqui, entra aqui, entra aqui, ó. Aí, ó. Meu Deus, olha o quanto de ET. Meu Deus do céu. Vem cá, gente. A bala. Cove a bala. Cove o bicho na bala. Ai, meu Deus. Ai, 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 pega um não. Ui. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Tem, tem. Esturei o dinho aqui. Aê. Bala. Meu Deus do céu. Eu fiz uma limpa ali. Vai, me dá, me dá, me dá, me dá. Me dá porque ainda temos que instalar ali no agulho. Ai, meu Deus do céu. Tá cheio de bicho. Vai, 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 vai. Ah, não, não. Tá cheio de bicho. Aí eles não vão me deixar em paz. Morram todos. Jesus, ter piedade é muito bicho. Pula não, mulher. Toma o esquina do cara. Bala comendo. Cristo redentor que o jogo é frenético. Vem cá que o jogo é louco. Corre meu filho. Corre meu filho. Toma isso. Aí. Vai, vai, vai. Instala logo. Aí foi, foi, foi. Tem que pegar o outro. Acabou a bala. Agora vamos ter que ir na porrada. Saia da minha frente. Saia que eu tô ruim. Saia que eu tô louco. Vai, 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 vai. Ah, o switch tá lá. Vambora, vambora, vambora. Vamo ligar a máquina, pelo amor de Deus. Caramba, o jogo é frenético. Frenético louco. Gosto assim, gosto louco. Loucura. Caramba, o switch tá lá. Vai, vamo ligar. Vamo ligar. Vamo ligar. Vamo ligar. Vamo ligar, vamo, vamo, vamo. Tá, agora espero o vírus ser escaneado. Um minuto. Meu Deus, tá difícil. Ô meu Cristo. Ah! Meu Deus, tem uns caras aqui dando tiro. Cuidado com a bazuca. Vem, eu plantei uma armadilha aqui. Ah, ela pulou. Meu Deus. Boa! Tá funcionando, tá funcionando. Vai, tenta pegar eu aqui pra vocês verem. Aí. Porrada. Morre. Morre, robô. Matando ele no matrônico no soco. Vamo, filho de Deus. Aí, foi. Nossa. Jesus Cristo. Tá, o que que nós vamos fazer aqui? Dá pra, dá pra comprar bala. Eu quero só comprar bala. Enche tudo, pelo amor de Deus. Comprar uma pistolinha, pelo menos, né? Granata vazia. Nossa, eu quase me nasquei. Não, não, não. Não precisa não, não precisa não. Vamo pegar aqui, ó. Vamo, vamo restocar, porque agora o bagulho vai ficar louco. Nossa, eu tô até vendo. Vamo lá, vamo lá. Mas agora o mais importante é que a gente tem... Agora a gente tem, pelo menos, bala. Tem as coisas pra fazer. Eu tenho que segurar esse bicho aqui? Toma, bala. Não vem, não. Pelo amor de Deus. Ai, meu... Que isso? Oh, eu tô vomitando ali. Meu Deus do céu, bicho é brabo. Socorro. Jesus. Meu Deus, tá vendo um monte de bicho. Ah, agora eu tenho que matar todo mundo. Calma, 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 calma. Eu já completei a missão. Aê! Nossa, o bagulho... Meu Deus. Tô vendo que o bagulho tá louco. Eu tô todo ensanguentado. Meu Deus, eu não tô aguentando mais. Jesus. Nossa, tá até me aguentando ali ainda. Em pé. Ah, enche aqui. Enche aqui. A granata vazia já. Não, mas... Põe aí, pelo amor de Deus. Hum... É, o bom que esse aqui é a quantidade de bala, né? Dá pra carregar. Ah, vai isso mesmo. Tá ótimo. Nossa, mas eu tenho que me curar absurdamente. Eu acho que tem mais algumas soltas aí no chão. Ah, vamos parar pra recarregar. Vamos recuperar um pouco da vida aqui. Que o bagulho tá louco. Já vai começar a treta. Vai, bebe aí. Bebe aí que o bagulho é louco. Não, agora pelo menos a gente já tem uma vida razoável, né? Eu precisava achar mais bala, cara. É, mas agora o bagulho vai cantar. O pau vai cantar. Senhor Android. Ih! Eu controlo limatrônico brabo. Ih, meu Deus do céu. Agora eu quero ver. Nossa! Agora o pau vai cantar dois. Ah! Cuidado com o animatrônico ruim. Nossa, eu tenho que puxar os botão. Ai, meu Deus. Vambora, corre, 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 corre. Ah, ele tá recuperando... Ele tá recuperando HP! Nossa, eu tenho que matar ele muito rápido, meu Deus. Peraí, 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 peraí. Vai, vamos... Só que o outro não tem problema. Cadê o safado? Cadê ele? Cadê o robôzão? Cadê o robô do ruim? Olha ele! Peraí, peraí. Peraí que nós vamos conversar aqui, ô... Meu Deus, pega a cover, pega a cover. Aqui já tá bom. Espero. Toma essa, robô do ruim! Meu Deus, me jogaram longe. Cadê, 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 cadê? Pega a bomba! A bomba! Forte bomba! Recarrega, recarrega. Agora ele tomou. Ele tomou, mas tomou muito. Mama essa minha minigun aqui, rapaz! Aí, ó! Yes! Destruiu o bicho inteiro, mardito seja! Ihuu! Aqui é o Heavy Weapons Guide, um jogo ruim, meu Deus do céu. Um jogo brabo. Adorei, adorei! Hum! Tá bom! Eu ganhei uns ZKs aí, ó... 34! É, fiz algumas missões. O mais legal é isso. Dá pra você fazer algumas missões, chamar os amigos, um jogo em multiplayer também, o que é o mais legal. E você, depois, dá pra pegar, trocar os bonecos aqui, ó, customização, ó... Fazer play-out, estatística e tal. Muito doido o jogo, pessoal! Espero que vocês tenham gostado. Isso é ZedFest, um jogo insano. E, pessoas, tá aqui na descrição, no comentário fixado, pra vocês conhecerem. Obrigado, pessoas! Deixa o gostei, inscreve-se no canal, ativa o sino. Vocês não perdem mais nada, tá acontecendo aqui, são dois vídeos novos todos os dias, vocês não vão se arrepender. Muito obrigado, pessoas, por tudo sempre, me despeço de vocês e até a próxima! E até a próxima!